Introdução da música Liguei para dizer que te amo. Vou tocar e depois vou ensinar. Primeira frase, mão direita. Essa música está na tonalidade de Mi maior. Começando na quinto grau, que é o Si. E aí segue a primeira frase. Segunda frase. Terceira frase. Finalizando. Cada um usa uma escala diferente nesse final. Aqui pode se resumir assim. Uma coisa interessante, curiosa, que muitas pessoas acham que o sertanejo não tem harmonia. Não tem muita harmonia, mas tem algumas coisas interessantes, inversões de baixo. E muita gente leva isso despercebido. Então, quando você toca uma música simples e aplica o que precisa ser aplicado mesmo, o que precisa ser feito, você vê que causa um efeito diferente das pessoas que não fazem isso. Então, vou passar para vocês aqui o tanto de acorde que tem essa introdução. Harmonia para qualquer instrumento vai ficar assim. Mi maior no baixo. Si com baixo na terça. No caso, Ré sustenido. Sol sustenido com sétimo. Sol sustenido com sétimo no acordeão é assim. E depois vem o Dó sustenido menor. Aqui tem o acorde menor. Só o Dó sustenido menor. Aí você vai fazer um Si no baixo. Vai ficar Dó sustenido menor com o Si no baixo. Junto ficaria assim. Bem interessante. Ele inicia bem aqui. Fá sustenido com baixo na terça. Aí, indo mais, vem um Si suiz. Esse Si suiz, na realidade, e depois o Si. O Si suiz nada mais é do que Si no baixo e um Lá maior aqui. O acorde na coluna do baixo maior. Ele não é fácil de fazer. Você tem o Lá aqui. O Lá maior aqui. E o Si no baixo fundamental. Baixo. Si e acorde maior Lá. Bem, nessa hora tem o Lá suiz. E o Si com sétimo para ir para o Mi. Acompanhando a harmonia aí. E a melodia na mão direita, sem parar, vai ficar assim. Bom, se você sentir dificuldade em tocar com as duas mãos, vá fazendo só com a mão direita. Mas é importante que você toque com as duas mãos. O acordeon foi criado os dois lados para tocar com as duas mãos. Então, deve tocar com o baixo, sim. O baixo é importante. O acordeonista que toca com as duas mãos é um acordeonista completo. O que toca com uma mão é meio acordeonista.